Conseguimos lá, então, contato com a Dai? Vamos direto com ela, então. Vai, Dai! Oi, Rude. Olha, eu estou aqui na rua Trajana dos Santos, região da Boiadeira. Essa rua dá acesso a um velório particular e também a famosa fazendinha, como todos conhecem. O que está acontecendo aqui é enxame de abelhas. Mas, neste momento, a equipe do Departamento Municipal de Trânsito faz o isolamento da área. Infelizmente, hoje a internet, aqui neste ponto, tem dias que falha e hoje a gente não vai conseguir mostrar mais detalhes. Mas é a rua Trajana dos Santos. A equipe do Departamento de Trânsito está aqui fazendo, inclusive, as orientações para os moradores que estão passando aqui perto. Porque o bombeiro já veio, pediu para fazer o isolamento que temos. É que não é possível mexer agora, fazer todo o procedimento agora, somente à noite. Porque, neste momento, elas estão alvoraçadas, estão muito agitadas. Então, há risco de picar alguém aqui. E, inclusive, a hora que eu cheguei, tinha uma já rondando aqui pertinho. Então, nós também fomos orientados a fazer o mínimo de movimento possível para que também não sejamos picados, né? Não sejamos picados pelas abelhas, que pode causar uma reação alérgica gravíssima. Então, trecho aqui da rua Trajana dos Santos vai ficar isolada até o período noturno, quando os bombeiros voltarão aqui para fazer o controle deste enxame de abelhas. Como eu disse, a equipe do Departamento Municipal de Trânsito está aqui no local e é quem também faz as orientações. Então, os moradores aqui dessa região têm que ficar muito atentos. Porque, mesmo que o ponto... Vou tentar só mostrar mais lá para o fundo, a umas duas quadras daqui, foi onde aconteceu o enxame de abelhas. Mas toda a região aqui está apresentando risco à população, às pessoas que por aqui passam e aos moradores. Eu volto com você aí, Rúdia.